Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar, somos bad boy, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender, esse é o recado dessa dupla bad boy. Eu saí do jacarezinho, eu saí lá de Niterói, Romário e Edmundo pedem a paz para a nação, pare com a violência e não arrume confusão. Caimundo, sou tetracampeão, sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad boy de Niterói, fiz a festa lá no Basque, no Palmeiras, sou herói. Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor, meu amigo Edmundo, eu vou ter teu profetor. Romário, meu amigo, sou de Mundo Animal, posso aprender contigo, tu é o mestre ideal. Fazer Goals, é a nossa diversão, e o ponte preferido, o quiosque viajandão, onde encontro a rapaziada, tem muito futebol e o pagode é da pesada. Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar, somos bad boy, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap, Todo mundo, lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar, somos bad boy, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap, E que você vai aprender, liga minha gente no que agora eu vou falar, esse time sangue bom, pra vocês eu vou cantar, Ronaldo meu irmão, Pedrão, Bulgal e Ursinho, Firo, Pato e Piloto, Raposão e Robertinho, tô conhecido no asfalto e nas favelas, tô na barra da Tijuque, morro de amor por elas, Jacarezinho, favela onde eu nasci, Pila da Penha, joguei bola e lá cresci, barreira do Vasco, Jacarepaguá, freguesia e pau ferro, Eu também patei por lá, saí do Brasil, fui jogar lá na Holanda, fui rei no PSV e no Barça da Espanha, Eu também sou bad boy, arrebentei lá no Bascão, passei lá em Niterói, sou campeão pelo Verdão, sou Edmundo, conhecido animal, faço gols em qualquer canto, o cara feia não faz mal, Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar, somos bad boy, isso não tem nada a ver, Cante com a gente esse rap que você vai aprender, lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar, Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Cantamos esse rap pra toda rapaziada, futebol com violência, isso não nos leva a nada Marra pro baile, não arrume confusão, porque tem muitas gatinhas te esperando no salão Olha meu amigo, briga é coisa de otário, para quem não me conhece, eu sou o M.T. Romário Essa tal de violência é coisa de outro mundo, se liga no conselho do M.C. Edmundo Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender